Oi gente! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá indo pra escola, o furacão, eu acho, a gente acha que ele não vai passar aqui perto, então a gente tá indo pra escola. É, a gente tá indo pra escola agora, a Sofia vai de ônibus e eu tô levando os meninos pra escola deles que é aqui pertinho de casa, a gente acabou de sair de casa. E agora, a gente até adiantou esse vídeo, passou na frente de outros vídeos sobre a nossa casa nova, porque tá chegando um furacão aqui na Flórida, chamado Irma. Irma, sempre essa época, é época de furacão aqui, de tempestades grandes com um tornado ou com um furacão. E aí, tá vindo pra cá um furacão, então a gente vai falar um pouco pra vocês de como que as pessoas se preparam aqui na Flórida, nos Estados Unidos, pra receber o furacão, pra ter condições de passar alguns dias, se for necessário, com mantimentos, comida, água, caso aconteça alguma coisa. Muitas vezes, quando o furacão passa, a energia acaba da região e também pode acontecer da água ficar contaminada por causa das enchentes, por causa da chuva forte. Então, eles orientam a gente a comprar muita água de garrafinha, ter água, comprar muito alimento não perecível, que é alimento que não precisa, não perde, fora da geladeira. E também, comidas fáceis de comer e de se fazer, caso acabe a energia, que aí não vai ter o fogão, que a maioria dos fogões aqui são elétricos. E também, não precisa ser usado no micro-ondas. Eu e o Daniel, a gente foi no supermercado e fizemos uma compra grande. Quando a gente estava na escola. Isso, quando os meninos estavam na escola. E aí, a gente fez um vídeo no outro canal nosso, que a gente começou tem pouco tempo, que chama Nós 5 na Flórida. Depois, a gente vai colocar aqui pra vocês começarem a seguir a gente lá também. Mostrando como que estava a fila, como que estava o supermercado, a água por aqui já acabou, a gasolina. A gente, inclusive, não conseguiu abastecer ontem. E agora eu vou procurar mais um pouco, pra ver se consegue abastecer. Porque é bom estar com o carro com bastante gasolina também, pra guardar o furacão, caso precise sair do local que a gente tá, da cidade. E é isso. A gente vai dando notícia pra vocês. Mas a escola, por enquanto, tá super normal. Não tem também, mas... Se ele for chegar aqui, vai ser sexta-feira, à noite, pra frente. De sexta à segunda. Ainda não tem informações precisas. Então, por enquanto, escola normal. Né, galera? É. E aí, a escola avisa a gente, caso tenha que buscar antes. Tudo aqui é muito bem monitorado. Pra se prevenir. Tá? Eles se preocupam muito com a prevenção. Nada aqui, os desastres, não acontecem sem que ninguém saiba. Tá todo mundo preparado pra receber o desastre. Outra coisa que eles também pedem pra gente comprar é lanterna. Pra caso acabe a energia, de noite a gente tenha a lanterna. O que você ia falar, Théo? E, gente, se o furacão não passar e você já tiver comprado tudo, você pode devolver na loja que você comprou e eles também devolvem o dinheiro. Então, não se preocupem. A gente compra muita coisa, mas não usou, você não precisa ficar com isso tudo na sua casa. A gente pode devolver depois pro supermercado. O que não tiver aberto, o que não tiver comido, a gente devolve e pega o dinheiro de volta, né, Théo? Gente, a gente tá mostrando aí pra frente porque, pra vocês verem, é a escola. Aqui do lado tem um restaurantezinho que vocês não conseguiram ver. Tem Subway, um negócio de pizza. Daí, virando aqui, tem a escola, que é um pouco aí pra frente. No Grimm's. E aqui à direita, a escola. A gente vai passar lá daqui a pouquinho. Agora aqui a gente já vai... A gente já põe a câmera rápida. Aqui é a escola. Ela é grande e não precisa pagar igual a do Brasil. Porque ela é um... Uma pública. Uma pública. Aqui a gente não paga a escola, né, Théo? E as escolas são ótimas, excelentes. Tchau, tchau. Pronto, deixei eles agora. Aqui sempre tem essa fila. Essa filinha. Que é o drive. Aí a gente vai... Fica na fila. Eu não vou passar ali. Eu poderia já passar ali. Mas que eu quero que vocês vejam a Valentina no posto dela. É, não deu tempo. Mas essas menininhas que estão aí com esse cinto são o Safety Patrol. A Valentina também é. Então a gente chega mais cedo na escola e ela fica ali no drive também pra poder ajudar os pais, abre a porta do carro, para os filhos. Sempre muito simpáticas as crianças. E aí eles, depois disso, na hora do parque, eles ajudam orientando as crianças. Se vê alguma criança fazendo algo errado, eles já ajudam também. E aí, no final da aula também, eles continuam com a mesma orientação. E aí ela vai pro drive de novo. Se der tempo hoje, no final da aula eu gravo ela lá no drive pra vocês verem como que funciona. Então agora eu tô indo pro meu curso de inglês e no meio do caminho eu vou ver se eu encontro gasolina pra abastecer o carro. Bom, tô aqui na fila desse 7-Eleven, desse posto. Vamos ver se hoje eu consigo abastecer. Ontem o Daniel tentou abastecer em alguns postos e antes de chegar na nossa vez, a gasolina acabava. Aí o primeiro posto que eu já vi hoje, eu já parei pra tentar. Agora é cruzar os dedos e torcer aqui pra eu conseguir abastecer. O bom, gente, é que aqui pra tudo tem fila e mesmo nesse desespero que todo mundo tá de comprar as coisas e de abastecer o carro, acaba que eles respeitam muito. Então a gente não vê briga, não vê estresse, não vê tumulto. Ninguém fura a fila, ninguém tenta dar uma despertinho e passar na frente do outro, no posto de gasolina ou em qualquer outro lugar pra pegar as últimas águas que faltam. Então é tudo muito civilizado. Acabei de conseguir abastecer. Já saí da minha aula e já tô vindo aqui pra escola dos meninos, de volta, pra buscá-los. Aqui na hora de buscá-los, olha só, a gente fica em fila, eu passo por toda a parte aqui da escola, tem todo um caminho que a gente tem que fazer pra ficar na fila, eu cheguei mais cedo, então tem pouquinha gente na fila, mas é a fila pra hora que libera eles, a pessoa que trabalha, ela fica falando o nome das crianças. Isso aqui é uma plaquinha que eu coloco no carro, aqui tem o nome deles, Valentina, Itel e First Grade, Fifth Grade. Eu coloco aqui no retrovisor e aí vamos ficar aqui agora aguardando na fila. A bolcha máu zmeninos. O hotel fica lá na frente. E a Valentina, ela fica orientando lá a França. A Valentina já entrou no carro, o hotel também, né gente? Oi gente, a gente acabou de sair aqui da escola. Bom gente, nós acabamos de chegar em casa e daqui a pouco a gente vai fazer um outro vídeo mostrando pra vocês como que a gente tá fazendo pra organizar as coisas aqui em casa, o que que a gente comprou e como que vai ficar. Tá certo? Então um beijo! Então pessoal, foi isso, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, cliquem no gostei, se inscrevam no canal aqui embaixo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!